Muito bem, Pãozinho elegendo o Cabrito como o melhor em campo. Vamos lá, Maico Oliveira, seu voto, melhor em campo. Tiago, não pelo gol, mas pela atuação de maneira geral, o Cabrito fez uma partida incrível, muito boa tecnicamente, tanto defensiva quanto ofensivamente, participou muito das jogadas. Pra mim, Cabrito, olha ele de novo. Aí, ó, que golaço, mais um, gol! Mais uma pintura aqui no Marcon, damos 47 minutos. Que pancada de fora da área, é de rede que ela gosta. Cabrito, pro fundo do gol, é o terceiro do bloco, Maico. Incrível, incrível! No momento em que eu comentava sobre a qualidade dele no jogo de hoje, participou bem defensivamente, participou bem ofensivamente, chegou, meteu uma pintura de cobertura no goleiro. E agora, achou um canudo da entrada da área. Sem chance pro goleiro Gabriel, sem chance pro goleiro Gabriel. Vai, joga a lua, goleirão! Sem chance pra ele! Cabrito, Cabrito, camisa 5 do Bueck! Pra dar números, sinais da partida, pra liquidar a fatura. Agora, Bueck 3! 1 Thiago, 2 Cabrito! Na trave, na trave nada!